Olha legal, show de prêmios para você Telecena Vamos lá, dia 26 de maio 2020 Marque a super sequência 28, 98, 56 28, 98, 56 Vem chegando agora, dia 25 de maio 50, 56, 66 50, 56, 66 Agora o dia 24 de maio Telecena Mães 2020 55, 55, 12 55, 55, 12 Agora dia 22 de maio 06, 27, 84 06, 27, 84 Já o dia 21 de maio 49, 27, 37 49, 27, 37 Vem chegando agora a super sequência Do dia 20 de maio 14, 31, 36 14, 31, 36 Vem chegando a super sequência do dia 19 de maio 26, 19, 49 26, 19, 49 Dia 18 de maio 015, 58, 72 015, 58, 72 Já no dia 10 de maio 42, 59, 70 Vem chegando o dia 8 de maio Telecena todo dia para você 19, 96, 21, 29, 96, 21 Dia 7 de maio 26, 61, 10 26, 61, 10 Dia 6 de maio 47, 08, 40 Dia 5 32, 09, 42 Agora dia 4 de maio 49, 03, 67 Show de prêmios para você Telecena No dia 11 de abril De 2020 A super sequência 32, 97 O signo virgem Dia 18 de abril O signo é câncer A numeração 63 5, 3, 8 Dia 25 de abril Ares é o signo A numeração 75, 4, 7, 0 75, 470 Agora vem chegando o dia 2 de maio De 2020 57, 611 O signo é Libra No dia 9 de maio O signo é Touro A sequência 83, 410 Agora vem chegando o dia 16 O dia 16 O signo é Ares Na super sequência 37, 104 E 41 37, 141 Já no mês de abril A super sequência Para você Foi No dia 6 de abril Teve a sequência 46, 46, 79 Dia 7 07, 85, 46 No dia 8 de abril 36, 48, 06 Dia 9 de abril 41, 65, 44 No dia 10 de abril No dia 10 de abril 12, 16, 81 Já no dia 12 de abril 06, 07, 97 Dia 13 Olha a sequência 59, 24, 97 Dia 14 32, 30, 67 Já no dia 15 de abril Já no dia 15 de abril 35, 18, 98 Dia 16 de abril 0, 35, 7, 08 Dia 17 de abril Vem chegando 24, 26, 43 Dia 19 de abril 53, 13, 81 Agora o dia 20 de abril Para você Acompanhando aqui ao vivo 49, 65, 83 49, 65, 83 21 de abril 47, 40, 73 Dia 22 de abril 25, 68, 74 Dia 23 de abril 31, 73, 38 Dia 24 de abril 00, 70, 51 Agora o dia 26 24, 20, 00 24, 20, 00 É a sequência Do dia 26 de abril Você está vendo O prêmio todo dia Telecena Lembrando que a Telecena Completa Será no dia 31 de maio De 2020 Para você Acompanhando O sorteio do prêmio Casa para você Sorteio realizado Dia 17 de maio De 2020 Resultado válido Para a Telecena São João 2019 Foi a sequência Numera Numérica 6479520 6479520 Lembrando que você Pode acessar o site Da Telecena .com.br E conferir Os detalhes Tá aí então Vamos para o sorteio Parcial Da Telecena Mais e menos Ponto Show de prêmios Para você Vamos lá Primeiro sorteio Dia 19 de abril 2020 07 12 19 40 42 Já no segundo sorteio Do dia 3 de maio De 2020 03 08 29 34 E 36 O terceiro sorteio Vem chegando Para você Que é ao vivo Dia 17 de maio 2020 05 14 15 35 41 Já o quarto sorteio Que foi no dia 24 de maio De 2020 01 13 18 22 44 Agora chegando para você O quinto sorteio Que será realizado No dia 31 de maio De 2020 Estaremos aguardando Você pode estar acompanhando Aqui no canal Deixe seu joinha Se inscreva Deixe seu comentário E curta Sempre o melhor Conteúdo Para você Aqui sempre Vídeos inéditos Hoje falando Sobre a Telecena Mães 2020 A Telecena Que é um sucesso Total Você pode ver Que você tem Várias modalidades Ganhar Ganhe na raspadinha Ganhe mais e menos Ponto Ganhe na Telecena Completa E também no prêmio Todo dia Vários prêmios Para você E após um ano Você concorre A uma casa Legal? Gostou do vídeo? Valeu! Até o próximo vídeo Aqui ao vivo Direto do canal Do comandante Comandante Miguel